No segundo arquivo N, em homenagem aos 100 anos de Chico Xavier, a fé, os especiais da Rede Globo que ajudaram a divulgar a palavra de Chico, a doutrina espírita, a generosidade e o amor ao próximo que marcaram toda a sua vida. Esse é um programa de amor, de um homem chamado amor, um homem que eu aprendi a amar através da minha vida, o meu amigo Francisco de Paula Cândido Xavier. Você vai ver agora a primeira grande entrevista realizada pela Rede Globo com Chico Xavier. Chico recebeu a equipe em Uberaba, a cidade onde ele fundou o seu centro, o Grupo Espírita da Prece, e para onde milhares de pessoas de todo o Brasil iam em busca de uma palavra de conforto. Chico Xavier, um dos mais famosos médios do Brasil, nos últimos 52 anos, tem recebido ininterruptamente milhares de pessoas pessoalmente e por correspondência. Eu participei de uma equipe que pela primeira vez colocou o Francisco Xavier, o Chico Xavier, na tela da Rede Globo. E esta matéria da Rede Globo é que traçou para o resto da vida o perfil do Chico Xavier. O Chico Xavier, no final da década de 70, teve uma angina, uma insuficiência muito grande e estava à beira, estava quase agônico lá em Uberaba, Minas Gerais. E os espíritas de todo o país estavam acorrendo a Uberaba porque achavam que ele estava no fim. Está proibido pelos seus médicos de dar entrevistas e de se dedicar a não ser exclusivamente aquilo que ele pode fazer de atendimento para a preservação da sua saúde. Antes dessa entrevista, um dia ele chegou e eu falei para ele assim, como faz calor aqui, Enzo? O Chico, isso aqui faz um calor danado aqui em Uberaba, que já ficou há uma semana lá. Aí ele falou, é, sempre, o calor está muito grande, está suave, está suave, está suave. Fulano, traz um copo d'água. Aí a mulher trouxe o copo d'água. Pega! Eu peguei. Ele falou, cheira! Eu cheirei a água assim, tudo bem, e aí? Aí ele pegou, o copo fez assim, fez uma borbulha. Ele passou a mão assim, fez uma borbulha. Ficou cheirando perfume de rosa. Nossa, fora de brincadeira, ficou cheirando perfume de rosa. O truque ou não, ficou cheirando rosa. Ele falou, agora você pode usar para tirar o suor e joga no quarto para eu me sentir o cheiro. E era perfume de rosa. Mas a última entrevista concedida por Francisco Cândido Xavier, a televisão, foi para o programa Fantástico. Uma entrevista inédita. Um verdadeiro documento. Um verdadeiro testamento espiritual de Chico Xavier. Temos hoje uma ciência médica muito avançada. Eu tenho, por exemplo, um processo de catarata inoperável há 46 anos. E há 46 anos eu faço a medicação de meus olhos com muita calma, porque considero com o espírito de Emmanuel que a possibilidade de ver já é um privilégio. Eu peço licença para dizer ao senhor que certa feita, quando eu estava lutando para develar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar dois dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais, mas por que você não está trabalhando? Eu disse, o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim, o que o outro está fazendo? Ter dois olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com o processo anginoso, mas estou podendo trabalhar sem dor. E isso é muito importante para mim. Você disse que o seu guia, Emmanuel, é uma reencarnação do padre Emmanuel da Nóbrega? Desde o princípio eu tenho essa convicção. Desde 1931, quando ele apareceu, eu tive a convicção de que ele era o padre Emmanuel da Nóbrega, companheiro de Anchieta e fundador da capital de São Paulo. Você faz 50 anos de mediunidade. Você teve tempo para pensar na sua vida particular? Realmente, não tive muito tempo para pensar em minha vida particular. Mas devo explicar ao nosso caro entrevistador que, à medida que fui penetrando na compreensão da mediunidade com a presença dos amigos espirituais em minha vida, entendi também que a minha vida particular tinha muito pouco interesse diante do interesse do trabalho deles junto à nossa vida comunitária, distribuindo paz, esperança, verdade e amor através dos livros e mensagens que eles têm escrito constantemente desde 1927. encarnados na Terra, espíritos imortais que somos para nos humanizarmos de modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal vida animal que estamos deixando pouco a pouco através do nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem termos direito para isto. Porque o ódio que sentirmos ou a cólera que alimentemos recaem sempre sobre nós no sentido de doença de abatimento, de depressão e só pode nos causar mal desde que nós já deixamos há muito tempo a faixa da humanidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros sem possibilidade de nos odiarmos porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivessem se enraivessem uns contra os outros. E um conselho definitivo às pessoas qual você daria? Se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças que o espírito das férias o espírito do repouso do descanso devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias porque trabalhar servindo trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade que é a felicidade legítima para cada um de nós geralmente sentimos na posição de quem teme o processo da desencarnação mas na maioria das vezes nós segundo a informação dos amigos espirituais não chegamos a sentir a presença da morte porque eles nos dizem que a todos os dias nós fizemos exercício da morte através do sono e da ressurreição pela manhã quando despertamos e levantamos o nosso corpo você não acha que acreditar em reencarnação na justiça feita em outros mundos torna as pessoas passivas não acredito porque a pessoa que acredita na reencarnação com sinceridade ela trata de aproveitar o tempo e de valorizar a benção recebida por isso mesmo a existência é obtida com o espírito de muita responsabilidade por todos aqueles que creem na reencarnação como processo evolutivo ou como medida de resgate ou de aprimoramento para nosso espírito porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida mais compreendo a amplitude da minha ignorância e só reencarnando só no relacionamento com os meus semelhantes é que eu posso continuar aprendendo de modo que eu não espero nenhuma felicidade chamada paradisíaca depois da existência humana se não essa felicidade maravilhosa de poder continuar vivendo aqui mesmo entre os amigos terrenos e aprendendo com eles como eu estou aprendendo até hoje e espero partir deste mundo quando houver de partir espero partir aprendendo sempre se não lamenta não ter deixado um filho há um antigo provérbio que diz que a criatura humana na passagem por este mundo deveria deixar uma árvore um livro ou um filho de maneira que plantei algumas árvores não tenho corpo para a produção de filhos na vida física mas em matéria de livros que considero também filhos meus desde que eles todos passaram pelas minhas mãos pelo meu calor pelo meu sangue pelo meu entusiasmo pela minha alegria de trabalhar como filhos então em vez de um filho